Milhares de pessoas acompanharam a cerimônia de posse de Nicolás Maduro nesta sexta-feira na Venezuela. Para os chavistas, um dia de orgulho. Houve eleições limpas e Nicolás Maduro é o novo presidente da Venezuela. Ele está seguindo o legado que o presidente Chávez deixou, desejo que todos se unam e que sejamos um só povo. Apesar da violência na Venezuela, a cerimônia de posse ocorreu de forma tranquila. Compareceram vários chefes de Estado, como a presidente Dilma Rousseff, o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad e vários outros líderes latino-americanos.